Fontil, atua assunto nele-ru se comunicado a imprensa terça-semana nele e a centro-formação e impacto da Covid-19. Conselho Fiscal Fontil, Ateten, Fontil, Lamenta, Tebes, tamba oitavo governo constitucional, le-ru-se Ministério de Justiça, la ralo socialização da público, o sociedade civil relaciona o político, governo nele, ato criminaliza, difamação. Precisa, investe de dia, cliutã e educação, serviço, organização religiosa, sida, rodejalo a formação moral. Governo Moussbele inicia consultação com a lei ciberty, banheira preocupação governo nele, com a cidadão sida, neutralização sala e a média social sida. Fontil, Arekata, laia necessidade da criminaliza, defamação, também, Fontil, Rousse, para o Ministério da Justiça, atu rapar a esboço alteração, código penal, badala nem, código criminaliza, defamação. Elisabeth afirma, que Fontil, Niharé, o Estado viola a cidadão sida, na direita, no dignidade, tambaheta en supressão com esse projeto lei idanei. A lei de criminaliza, defamação, é baita huta, baita bot media, será, nessa unha, amigatete, cata, que nem se limita, e se amate liberdade de imprensa. Cata, se jornalista, será, que, por exemplo, o líder, líder, Sira, lá, Sata, Sira, se, Lori, Itabot, Sira, vai, ir, criminaliza, Sassan, Sida, que Itabot, Sira, quer, ou, até, te, na minha média. Não é, e, fonte, na posição, claro, é, que, se, mata, e, cidadão, roto, não é, mas, ela favorece, vai, ele, criminaliza, defamação, e, da, nera, se, antes, nesse secretário, o Estado de Comunicação Social, merece, subi na la cara, a tete, o governo, lei a política, no plano, ato, limita, liberdade de imprensa, no liberdade de expressão, tamo, o governo, cair, ba, constituição, artigo, hat nulo, no hat nulo, resen, ida, inclui, lei, comunicação social, fogarante, ba, liberdade de imprensa, no liberdade de expressão, Felicitas Borges, Jacinto Fouca, Xiemen.